Eu tô pregando cada verso Se o verso não ser tão correto Então eu canto e me pareço esperto Mas é tão louco que eu enxergo Disfarço e não nego Não pratico mais Eu falo e me mantenho perto E nessa atitude hipócrita É mais que lógico Que as linhas serão tortas Que faz a curva em você mesmo E ataca pelas costas Me preparei tanto pra diz Mas corro na resposta E eu, eu sei que cê gosta E com a minha desgraça Eu sei que você goza Você acaba sem me ver de quatro Escondido no quarto No carro blindado Na rua do lado e sai fora Cê não conhece a minha história Só eu conheço a minha história Faz anos que eu tava no incômodo Dentro de um cômodo Almejando a minha vitória Cê diz que me apoia Que eu vou virar um hit E que meu rap é foda Prazer, eu sou bom beat Mas tudo tem limite Eles não ligam pra causa Só querem fazer feat Rap mensagem Não é rap massagem Prontos pro rap sofá No conforto Senta-se, emociona, aplaude Assiste MC se mata Prazer, diz que me ama Chega a ser capaz de me chamar pra cama Cê pensa que me engana Que eu vou cair no drama Tô lendo a sua mente Poderosa cigana Eu sou Apoiado na desculpa Desse dom que eu amo Eu tô pagando hipocrisia Dentro do meu canto Verdades arranhamos Mas só tentamos Verdades arranhamos Mas só tentamos Cês tão pedindo mais Movimento eficaz Que a música traz Então toma vai Contraditório Eu sei que sou Só que tem limite Quanto vale seu show Rap salva vidas Tô com o mic na mão Muito além do cifrão Não jogo verse em vão Rap salva vidas Na minha carne Sinto a transição Responsabilidade na missão Que transcende além da minha visão Ser quem eu sou Sabendo onde estou Me fez compromisso com a minha canção Me desfaço desse corpusão Além da carne e da sua opinião Contra a maré da sua previsão Padrão Cê pode me chamar de louco Eu acho pouco Eu quero aqui se foda, Jão Cê diz que me apoia Que eu vou virar um hit E que meu rap é foda Prazer, eu sou bombite Mas tudo tem limite Eles não ligam pra causa Só querem fazer feat Rap mensagem Não é rap massagem Prontos pro rap sofá No conforto Senta-se, emociona, aplaude Assiste MC Se mata VRA Cê diz que me ama Chega a ser capaz De me chamar pra cama Cê pensa que me engana Que eu vou cair no drama Tô lendo a sua mente Poderosa cigana Eu sou Apoiado na desculpa Desse dom que eu amo Eu tô pagando hipocrisia Dentro do meu canto Verdades arranhamos Mas só tentamos Verdades arranhamos Mas só tentamos As vezes me perguntam por que eu tô aqui Quando olho a minha volta e não me vejo lá Nada vale se não foi pra te tirar daqui Talvez eu complique a vida com meu caminhar Um sentido que não seja deixa de existir Me transformar em canção e se eternizar Nos seus braços ter canção e te fazer sentir A melhor parte de mim que é nos libertar Eu vou te mostrar A melhor parte de mim que é nos libertar Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar